Eu sei que eu falei hoje os ingredientes um pouco mais rápido por conta do tempo. Se de repente você não conseguiu anotar, pode correr para o nosso site, porque a receita já está todinha lá para você anotar as quantidades, tá bom? E o modo de fazer também, caso você não tenha conseguido acompanhar. E tá vendo, ligou a televisão agora, imagina a tristeza perder essa receita? Nossa! Não dá, né, Heila? Aqui, uma açúcar de confeiteiro, só para dar um finalzinho. Vai ficar bonito. E esse é um naked cake, né? A gente pode considerar ele um naked cake. É um bolo pelado, né? É, né? Como tá na moda agora, é até mais fácil de fazer, de confeitar, de repente você não tem muita habilidade para decorar. Eu tenho 22 tipos de bolo confeitado, fala. E não é enjoativo, Rejane. Não é doce, 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 né? Nossa, Heila, que delícia, que massa é essa? É. Gente, ela é muito macia, muito fofa. E o segredo dela ficar assim é aquela batidinha lá da gema, ficar fofinha. Quando ela dobrar de volume e que a batedeira der uma diminuída na velocidade sozinha, você põe o suco de laranja quentinho. Nossa, ele é molhadinho. É, molhadinho. E não fica enjoativo, né? Não. Não é muito doce, dá para sentir tudo maravilhoso. reilamirandabuffe.com.br reilamirandabuffe.com.br Obrigada de novo, minha linda. Obrigada a você. Arrasou com o sempre, viu? Obrigada. Um beijo e até uma próxima aqui no Revista, tá bom? Por favor. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, enquanto eu como meu bolinho, a gente volta já. Nossa, que delícia, Reila. Um beijo e até uma próxima aqui no Revista.